Se é laser som, a galera dança Maurício C.T. Laser som Lazy som O Cebista desconsiderando o nego O Cebista desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O Cebista desconsiderando o nego O Cebista desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo Acende ou pra nós fumar Acende ou pra relaxar Acende ou pra nós fumar Acende ou pra relaxar Laser som O peso do reggae Fogo na Babilônia Fire of Babilônia Fire of Babilônia Eu não vim pra me curvar Eu vim para conquistar Eu não vim pra me curvar Eu vim para conquistar Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Cebista desconsiderando o nego Cebista desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo O Cebista desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo A número 1 de Teresina Piauí Acende ou pra nós fumar Acende ou pra relaxar Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Acende ou pra nós fumar Acende ou pra relaxar Fogo na Babilônia Fire of Babilônia Eu não vim pra me curvar Eu vim para conquistar Eu não vim pra me curvar Eu vim para conquistar Cebista desconsiderando o nego Cebista desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo Cebista desconsiderando o nego Cebista desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo Acesse www.pancadãolesderson.com.br Luquinhas divulgações Ou moral dos paredões Toca no pancadão laser som O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo O que é o que é o que é?